Tá bom dia? Bom dia! Bom dia! Fala! Fala bom dia! Bom dia! Ah! Fala bom dia pro pessoal! Fala bom dia! Fala! Bom dia, gente! Acabamos de acordar, agora são 9h38 da manhã. Vou gravar a nossa rotina hoje, minha rotina com o Giuseppe, tá? Hoje é quinta-feira. O tempo tá meio fechado, tá meio saindo sol, não sei o que que tá acontecendo. Mas enfim, hoje não vai chover, eu sei que vai ficar nublado o tempo, né? Mas eu vou gravar a nossa rotina pra vocês, tá? A casa tá uma bagunça, a gente tá revirada. Nós acabamos de tomar café. Aqui tá indo o cafezinho do Giuseppe, ó. Nem comeu tudo, nem quer comer. Mas enfim, agora eu vou dar uma organizada na casa, tá? Vou gravar rapidinho pra vocês aí. Eita, tô com a boca suja, nem vi. Nutella, gente, Nutella. Vou gravar eu limpando aqui um pouco pra vocês, tá? Tá bem rapidinho, é mais vídeo de rotina, então não é só faxina, tá, gente? E vou estender roupa, que eu tenho roupa... Ontem, gente, não secou minhas roupas, secou só um pouco. Que eu postei no vídeo pra vocês eu passando algumas roupas, mas a metade não secou. Vou ter que estender tudo de novo. O clima tá muito úmido hoje, hein? O piso secou um pouco, vou tentar limpar o piso. Mas é isso, então bora pra mais um vídeo. Que que é isso, menino? Então, gente, depois que eu limpar a casa, gente, eu vou... Depois que eu limpar a casa, gente, eu vou dar um banho no Giuseppe e vou fazer comida daí, tá? Então agora a mamãe vai limpar a casa, tá? Tchau, tchau, tchau. Olha aí, gente, quem acabou de tomar banho, não vestir a roupa, pentear o cabelo, né? Oh, meu Deus, agora eu vou cantar. Ah, você vai cantar? Tá bom, mas eu vou trocar de roupa com você agora. Olha aqui. Mostra pro pessoal que você tá limpinho. Olha aqui. Giuseppe. Ai, ó. Olha, gente, ele quer matar a abelha. Vem que vê. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha. Olha, gente, ele tomou banho. Não, Giuseppe, ela morde. Olha que parou bem na minha casa. Você é mosquito. Senta. Ó, gente, tomou banho, trocou de roupa, tá limpinho. Ela parou. Hã? Ela parou. É, ela parou. Gente, olha a gambiarra que eu fiz aqui. É, meu tripé quebrou. Aí eu peguei o pau de selfie, tá vendo? Ficou muito melhor, gente. Ó, porque daí fica... Dá pra mim... Colocar, né, na posição que eu quero. Olha, o pau de selfie não dá. Vou ficar só na posição. Aí eu polei com fita aqui meu... Meu pau de selfie, né? Fiz um tripé. Por enquanto, olha. Ficou muito bom. E agora, gente, eu acabei de lavar esse edredom aqui. Vocês sempre vê, né, na minha cama. Eu amo dormir com edredom assim. Aí eu lavei, ó. Acabei de lavar. A máquina ali tá enchendo pra lavar de novo. E eu... Olha, saiu o sol agora. Vou aproveitar pra me estender esse edredom aqui pra secar. Enquanto o bonitinho aqui ficar fazendo bagunça, né? Olha aqui pra mãe. Você vai ficar aqui que a mãe vai estender edredom, tá? Olha aqui. O que que você vai almoçar hoje? Eu vou almoçar um boneco. Boneco? Não, não. Boneco é de tomar café. Gente, boneco que ele fala... O Jeff faz bonequinho assim de massa de bolinho. Aí o Giuseppe, ele ama. Aí o Giuseppe faz em formato de boneco. O Giuseppe ama. Né? Você vai comer batata, feijão. Tá bom? Você vai comer feijão, batata. Acabei de tomar um banho, gente. Arrumei, troquei de roupa. Olha, botei lavar mais roupa ali, gente. Porque eu não sei de onde sai tanta roupa nessa casa pra lavar. É, agora são 11h06. Eu não sei se eu vou fazer almoço. Tipo, arroz, feijão. Essas coisas que eu fiz ontem, né? Ontem eu fiz arroz, feijão. Tá no vlog aí, gente, que eu postei ontem. É, acho que eu vou fazer essa lasanha aqui, ó. Tô vendo que eu vou fazer essa lasanha aqui. Ela é a bolonhesa. Eu acho que eu vou fazer uma rosa, vou botar uma batatinha. E é isso. O Giuseppe, ele come o que a gente come, né? Muito difícil ele comer assim comida de sal mesmo, sabe, gente? Porque ele é bem enjoado. Mas eu vou fazer ele com a juju. Não, não tem juju. Hoje não tem juju. Porque é miojo, gente. Não tem. Eu dava miojo pra ele, mas agora eu cortei. Não dou mais miojo pra ele porque faz mal. Não tem, meu amor. Não tem miojo. Vou aí fazer batatinha pra você com feijão, tá? O que você não quer? Não quer batatinha. O que você quer, então? Eu não quero. O que você quer comer? Eu não quero comer feijão, não. Ó, gente, ele não come. Mas a gente tá obrigando ele a comer, né? Nem que seja um pouco de meio-dia. Né, bebê? Fruta, gente. Ele tá gostando muito de fruta. Aí ele pede banana, pede maçã. Aí de tarde eu sempre dou um lanchinho assim pra ele, saudável. Né, bebê? Meu anjinho. Ó. Gente, eu tô com uma preguiça de fazer comida que vocês têm ideia. É por isso mesmo que eu não vou fazer outra comida. Que nem arroz feijão. Uma comida mais elaborada. Não vou fazer porque eu tô com uma preguiça. Ai, nossa, hoje eu acordei mais cedo. Eu tava acordando muito tarde. Eu ficava me afobando, sabe? Com serviço. Fazendo tudo muito rápido. Eu acabava cansando demais. Hoje eu acordei um pouco mais cedo. Vou mudar a rotina, né? Acordar sempre lá pelas oito e meia. Que é o horário que o Giuseppe acorda. E assim, eu não fico muito febo deitada na cama, né? E que nem hoje. Ficou a semana toda chovendo. Aí deu sol. Aproveitei pra lavar bastante roupa. A gente tá lavando roupa desde ontem, ó. Só sai, tampa, sai, tampa. Mas aproveitar isso pra secar tudo. Dobrar, né? E guardar tudo. E hoje o chão também deu uma secada. Eu limpei. Passei um pano bem limpinho. E deu uma secada. Aí ele melhorou um pouco. Né, bebê? Nossa, gente. Tô bem de fome. Mas eu vou deixar pra fazer daqui um pouco o almoço. Porque aí quando o Giuseppe chega tá quentinho. Pra ele almoçar, né? Gente, de manhã eu tava com o rosto cheio de Nutella. Aí agora eu tava com o rosto cheio de rímel. E eu não vi, eu não percebi. Ninguém me avisa. E eu não vi. E eu não vi, eu não vi. O que você tá comendo? Banana. Banana? Ó, a gente faz banana. Lanchinho da manhã. Era pra ter sido as 10 horas, né? Mas ele impediu agora. Tá gostosa essa banana? Ó, gente. Já abri aqui a lasanha. Tem que deixar por 11 minutos no micro-ondas. Ó. 11 minutos. Aí eu vou deixar aqui. Não vou ligar ainda. Que eu tenho que terminar de fazer a comida. Deixa aqui. E aí aqui o arroz tá cozinhando já, né? Eu deixo assim a panela semi-aberta. Porque isso não derrama. Aí aqui eu coloquei uma água pra ferver. Pra fazer o macarrão. E aí... Gente, olha essa lasanha. Ah, que delícia. A comida tá pronta? O Jeff ainda não chegou, gente. Mas eu tô me servindo aqui porque eu não tô muito de fome. Sério. Eu tô morrendo de fome. E olha essa lasanha. Ah, que delícia. Eu vou me servir agora. Eu já mostro o meu prato pra vocês, tá? Vamos comer? Não quer comer? Vai sim. Não quer comer? Não quer uma... Bem gostosa a comida. Não quer comer. Vai comer sim. Olha, gente, meu pratinho servido. Olha que delícia. Não quer potatinha. Olha essa lasanha. Vai comer sim, bonito. Não quer potatinha. Então vai comer lasanha. Então tu vai comer lasanha. Não quer. É ruim. Não é ruim. É gostoso. É gostoso. É ruim. Gente, eu vou tentar dar almoço pro Giuseppe aqui. Come mais. Come você. Come mamãe. Toma aqui, ó. Quer ver, gente? Tá? Pega. Eu vou tentar dar comidinha pra ele aqui. Gente, eu vou comer também, tá? Assim que o Jeff chegar, eu mostro pra vocês. O Jeff chegou pra almoçar. Gente, ó. Eu já comi. Olha o pratinho. Olha o cheiro. Tem lasanha, tem batata frita, macarrão com alioca. Eu gosto muito. Sim, eu fiz só por causa de tu esse macarrão. Que eu não ia fazer. Não, não, não. O senhor Giuseppe já comeu. Comeu pouquinho, mas comeu, né? Eu gosto. Gente, agora são duas e pouco da tarde. O Zé que tá comendo. Olha aqui. Tá chorando. Tá chorando? Chorando da gata. Olha aqui. Chorando. Chorando da gata. Você tá comendo... O que que você tá comendo? Olha aqui pra mamãe. Ué? Tá comendo o quê? A gata. Ele tá comendo bolachinha. Ele tá mandando nescal aqui. E eu tô aqui, gente, morrendo de sono. Porque eu acordei mais cedo, né? E... Continuo lavando roupa. Lavando edredom. E o meu outro edredom eu já estendi lá. E já lavei a louça do almoço. Tá tudo limpinho. Passei um pano já. Daqui a pouco eu vou subir pra dobrar a roupa, gente. As roupas que eu tô tirando do varal, né? Que vai secando e eu vou dobrando e guardando. E o nosso vlog vai ficando por aqui, gente. A nossa rotina é da manhã. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, tá bom? Comenta aqui embaixo. Deixa o like. Se inscreve no canal. E tchau. E até o próximo vídeo.